E se uma música marcante em sua vida fizesse você voltar no tempo? Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Evidências do Amor, que é a nova comédia romântica brasileira estrelada pelo Fábio Porchat e a Sandy, que a princípio você não dá a mínima, não cria expectativas, mas depois que você assiste, você sai do cinema surpreendido positivamente ao acompanhar uma história de amor genuína com boas doses cômicas, um enredo bem construído e que vai te emocionar na medida certa. Este vídeo é sem spoilers, eu vou falar no geral sobre a história, o que eu achei do enredo, o que eu achei dos personagens, vou detalhar essas partes, mas não vou entregar aqui as reviravoltas nem os plot twists, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre Evidências do Amor, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se você pretende assistir este filme e é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Evidências do Amor acompanha o Marco Antônio, que é um designer de aplicativos, e a Laura, que é uma futura médica e aspirante à cantora, e um dia os dois se conhecem no karaokê ao cantarem juntos a música Evidências, que é uma composição do José Augusto e do Paulo Sérgio Valle, que ganhou vida e sucesso pela voz da dupla Chitãozinho e Chororó, e que por sinal a música é quem inspira essa história. Assim que a Laura solta a voz, o match ali é perfeito entre os dois, e eles engatam em um relacionamento sério, e a partir daí a gente vai acompanhando todo o desenrolar desse romance, os interesses, mas também os problemas que vão deixando a dupla aí fora de sintonia. Mas depois de alguns anos de namoro, a gente vê essa relação se desgastar evolutivamente, e repentinamente a Laura decide terminar o namoro, especialmente ali num momento que é bem crucial, quando vocês assistirem vocês vão ver qual que é, o que faz o Marco Antônio assim ir pro fundo do poço, porque ele não sabe por que que ela terminou o namoro assim, de uma forma tão radical como a gente vê, enquanto a Laura ela se afasta totalmente pra recalcular a rota e pensar na sua vida e carreira. E um ano após o fim do namoro, a gente vê que o Marco continua naquele limbo do amor, até que um dia ele passa a voltar ao passado, então ele começa a viajar no tempo, especificamente nos momentos com a Laura, toda vez que ele escuta a música Evidências, é alguém dar o play ou começar a cantar a música que ele entra no transe e volta no tempo. Desesperada e ao mesmo tempo determinada a sair dessa maldição, o Marco Antônio encara essa aventura de viajar pro passado diversas vezes pra tentar entender o que que tá acontecendo, e também entender o que que realmente levou ao fim do namoro. Eu confesso pra vocês que nem o trailer, nem o elenco, nem a proposta do filme tinha me chamado a atenção. Eu fui assistir assim desencanada, sem expectativas, e saí do cinema surpreendida positivamente. Evidências do Amor é uma comédia romântica que entrega uma boa dose de comédia e drama, tem participações especiais, tem boas atuações, você ri, você se emociona, não é aquela história exagerada nos clichês, é aquele previsível que não é tão previsível, não é uma história batida, enfim, ainda faz, tem cenas que faz você arrancar algumas lágrimas aqui. E a parte hilária do filme é ver o protagonista voltar no tempo por causa da canção Evidências, que, né, a maioria aqui já sabe, essa é uma das canções de maior sucesso, não só no Brasil, mas já se tornou mundial aqui. E toda vez que essa canção começa no filme, sei lá, seja a canção mesmo, ou alguém fazendo um batuque que lembra a música, ou alguém que fala a primeira frase, ou que seja instrumental, o Marco Antônio entra naquele transe, né, que inclusive a própria câmera acompanha o personagem caindo, então faz aquele mergulho, aquele rodopio, que o leva diretamente àquele momento específico do relacionamento com a Laura, o que deixa ele atordoado e desesperado para saber como e por que ele foi parar exatamente naquela situação. E à medida que o protagonista retorna ao passado, tanto ele quanto o espectador vai adquirindo as informações, analisando os detalhes para começar a compreender, né, e analisar o que que levou ao fim do namoro com a Laura, né, o que que realmente aconteceu com os dois ali nesses últimos três anos, quem acertou, quem errou, quem de fato aqui é o culpado na relação, é só o Marco, é só a Laura, é os dois juntos, né, o que aconteceu com a Laura nesse último ano, depois do término de namoro, por que que o Marco Antônio não superou esse amor até hoje, por que que é ele que volta no passado. E essas idas e vindas entre presente e passado entregam boas doses cômicas na história, que são muito bem contribuídas pela ótima atuação do Fábio Porchat, que ele tá sensacional aqui nesse filme, gente. Ele entrega o Marco Antônio que tá completamente apaixonado, deslumbrado nessa relação, o que faz ele não enxergar certos detalhes, certas atitudes, erros, falhas, deslizes, e tudo isso vai contribuindo para as complicações do relacionamento. E a gente vê aqui que o Marco Antônio é uma boa pessoa, ele é generoso, ele é gentil, ele é inteligente, trabalhador, ele é debochado, ele é engraçado, mas, assim, ao mesmo tempo, ele não consegue ver os seus deslizes, né, por conta dessa dor no coração, né, ele começa a reavaliar as suas atitudes, seu temperamento difícil, suas falhas, ausência, falta de credibilidade, né, que vai resultando aí em várias situações e complicações na sua relação com a Laura, e não somente no namoro, a gente também vê a relação dele com a sua família, né, o seu irmão e o seu pai, principalmente a relação dele com o pai, que é um fator aqui que é importante, né, que é importante para a vida dele, então, e aos poucos, a gente vai entendendo melhor esse personagem. E é claro que o Porchat não deixa de colocar a sua veia cômica na história, o que faz evidências do amor ter o equilíbrio perfeito entre comédia e drama, tanto no roteiro quanto na atuação, já que o Porchat também escreveu o texto deste filme. O elenco conta também com a participação da atriz Evelyn Castro, que interpreta a Júlia, que é a faz-tudo do prédio onde o Marco Antônio mora, ela acaba se tornando a sua cúmplice e confidente, especialmente quando o Marco precisa de ajuda para voltar no passado, precisa de alguém ali tocando a música para ele entrar no transe, e ela ajuda, o que rende, assim, cenas hilárias que garantem boas risadas. Eu acho que a Evelyn Castro rouba a cena em vários momentos. Claro que eu não vou deixar de falar da Sandy aqui em Evidências do Amor, e eu confesso que no começo eu estava com o pé atrás, porque faz tempo que eu não a vejo atuando, né, então quando anunciaram esse filme eu já fiquei assim, hum, será que vai dar certo? E no fim das contas, deu muito certo, a Sandy entrega uma Laura ali, simples, singela, sentimental, e a química dela com o Porchat, gente, parece que não vai dar certo, mas dá muito certo, funciona muito bem aqui na tela. Boa parte do filme, o espectador acompanha apenas o ponto de vista do Marco Antônio, que ali no começo vai se colocando como vítima, né, e não é bem assim, a partir do momento que ele vai e compreendendo o que realmente rolou lá no passado e como isso afetou o presente, ele começa a enxergar o que está rolando. E no momento em que a Laura retorna, entra em cena, a gente começa também a acompanhar a história pela perspectiva dela. Então a gente começa a entender também o lado dela, o que que levou ela a terminar esse namoro, como é que está a sua vida atualmente, os seus sentimentos que foram abafados, seus sonhos que ficaram ali meio conturbados, como é que ela conseguiu contornar a situação e de fato seguir os seus sonhos, né, e como é que ela também enxerga os seus erros e acertos nessa relação e se ainda rola algum sentimento entre os dois. E a gente entende que no começo, como a gente acompanha a história pela perspectiva do Marco Antônio, a Laura, ela é colocada num posto de vilã, aquela que terminou o namoro repentinamente, de forma fria, de forma cruel com ele, deixou ele pra trás, foi embora, nem olhou pra trás, e não é bem assim, né. Então quando ela retorna, a gente começa a entender o lado dela, que ela também sofreu com esse término de namoro, a gente começa a entender as razões que a levaram a ter essa atitude, a encerrar essa relação, então a gente começa a ter esse equilíbrio entre comédia e drama, inclusive a Sandy consegue injetar uma boa dose de drama aqui também. E é nesse momento que Evidências do Amor entrega um ótimo plot twist, que particularmente eu não achei tão previsível assim quanto se imagina, agrada, deixa a história mais robusta, né, pra reta final, e sem enrolações. Aliás, essa reviravolta rende numa das cenas mais lindas e tocantes do filme, que vai fazer você se emocionar sim, eu não vou dizer qualquer pra não estragar a surpresa pra vocês, mas alguns aí vão chorar, eu confesso que eu chorei, e outras pessoas que estavam comigo também choraram, mas se você não chorar, no mínimo, você vai ficar com aquele nó na garganta. A reta final amarra bem as pontas dessa história, deixando às claras os erros cometidos no passado, a chance de ser feliz no presente, de acertar novamente, e também abrindo portas para um final feliz pra todos os personagens aqui. Inclusive, o final conta com uma participação especial que encerra o filme do melhor jeito possível. E prepare-se, porque depois que você assiste esse filme, a canção Evidências vai ficar um bom tempo na sua cabeça. Então é isso, gente, essa é a minha crítica, barra dica de filme Evidências do Amor, que está encartado nos cinemas. Comenta aqui no vídeo se vocês pretendem assistir este filme, e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais, e é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Um beijão, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.